Os ajustes de mercado entre os preços dos produtos finais, os salários e os preços dos insumos mantém a economia funcionando sobre a fronteira de possibilidade de produção. Ou seja, o mercado, os mercados, o processo de mercado funcionando, tanto os mercados de bens finais como o mercado de mão de obra. Os mercados funcionando vão manter a economia funcionando de uma forma eficiente, o que em termos técnicos significa que ela vai estar funcionando em um ponto da fronteira de possibilidade de produção. Esses dois elementos da macroeconomia baseada na estrutura do capital mostram que o padrão dos movimentos no consumo, na poupança, no investimento e na taxa de juros são consistentes com a mudança nas preferências intertemporais. Assim como antes, o Garrison dá um exemplo em que as pessoas se tornam mais orientadas para o futuro, se tornam mais poupadoras. Elas poupam mais e isso vai enviar um sinal para a comunidade empresarial. Esse seria o mundo ideal. A comunidade empresarial, geralmente, ao invés de olhar para essas variáveis, olha para Brasília. Essa poupança... Não, olha para Brasília para tentar obter alguma vantagem explícita. Essa poupança pode ser feito em ações de empresas? É, ativos financeiros da maneira geral. Veja a queda induzida pelo aumento da poupança na taxa de juros e o respectivo movimento ao longo da fronteira de possibilidade de produção. É importante olhar para o gráfico, porque ele é dinâmico, né? Então as pessoas resolvem poupar mais, o que vai acontecer com a taxa de juros, com a poupança, com o investimento e com a fronteira de possibilidade de produção? Vou fazer de novo. Eu gostei do barulhinho. Olha que beleza. Caiu a taxa de juros, porque aumentou a oferta de poupança. Caindo a taxa de juros, o investimento vai aumentar nesse montante aqui. Isso vai proporcionar, na mesma fronteira de possibilidade de produção, mais investimento e menos consumo. Aí, os presidentes da Confederação Nacional da Indústria, da... da... representante do comércio, começam a reclamar, pressionam o governo, o governo vai lá e incentiva o consumo. É, ao consumo, mas mais ainda ao investimento, porque os projetos de investimento são mais de longo prazo do que os de consumo. A taxa de juros mais baixa estabelece um novo equilíbrio no mercado de crédito, que é esse ponto aqui, amarelo, e a economia se move ao longo da fronteira de possibilidade de produção na direção de mais investimento e menos consumo. no presente, porque esse modelo é intertemporal. No presente, quer dizer, agora caiu o consumo, mas aumentou o investimento. E depois? O que vai acontecer? Até mesmo a possibilidade de uma economia de mercado poder funcionar assim está em desacordo com a teoria keynesiana. Quer dizer que os mercados não funcionam, nada garantiria que se deixasse os mercados funcionarem livremente, que a economia funcionaria na fronteira de possibilidade de produção, que os mercados eram cheios de imperfeições. Se vocês pegarem qualquer livro de microeconomia, lá no final tem um capítulo chamado assim, Falhas de Mercado. Não é isso, Cristo? Falhas de Mercado. Eles esquecem de colocar falhas de mercado e falhas de governo. E os mercados não são perfeitos, são instituições humanas. A gente viu que tem um processo de erros e tentativas. Mas você pegando esse livro, você diz assim, os mercados são imperfeitos, agora o governo é perfeito. Então, um dos capítulos do meu primeiro livro sobre a escola austríaca, eu chamei o capítulo de falhas, entre aspas, de mercado versus falhas, sem aspas, de governo. Porque as falhas de governo são muito piores. Porque elas... É, e as falhas de governo mexem com a vida de milhões de pessoas de uma maneira de cima para baixo, que não é natural, né? Agora, você pega um livro de microeconomia, você sai dali... Quer dizer, um garoto de 17, 18 anos que está começando a estudar economia, pô, o governo é um troço perfeito. Ele tem que entrar para corrigir os mercados. E, às vezes, fica o resto da vida acreditando nisso. Quer dizer, os dois têm falhas. Quais são as falhas de mercado? Não são aquelas que eles apontam normalmente, monopólio, oligopólio, etc. É que o mercado é um processo que o conhecimento é restrito, ele é limitado, ele está igualmente disperso. Então, o mercado é um processo de erros e tentativos. Que não vai estar nunca no equilíbrio, mas vai estar convergindo para o equilíbrio. Agora, o que o garante, quando o governo mete o dedão nele lá, ele vai levar o mercado para o equilíbrio? Pelo contrário. Ele tira o mercado de equilíbrio, porque a concepção dinâmica do tempo mostra isso, e ainda afeta outros mercados que ele nem estava pensando em afetar. Nesse gráfico aqui, mais investimento é feito simultaneamente a uma queda de consumo, como eu já havia comentado. Mostram as setas isso. Cai o consumo, aumenta o investimento. E aí fica todo mundo apavorado. As vendas estão caindo. Os donos de lojas, do shopping, ficam apavorados. Pô, no dia das mães esse ano, no Natal desse ano, a gente está vendendo menos que no ano passado. Aparece logo na primeira página do jornal, no dia seguinte. Isso pode ser bom, pode ser ruim, depende. É que as pessoas olham muito para consumo. Entretanto, de acordo com o Lorde Keynes, qualquer redução nos gastos do consumidor, olha a cabeça dele, iria resultar no excesso de estoques. E por sua vez, causariam cortes na produção, demissões e espirais baixistas na renda e nos gastos. A economia entraria em recessão e a comunidade empresarial iria incorrer em menos investimentos e não em mais investimentos. Esse é o famoso paradoxo da poupança do Keynes. Quanto maior a poupança, pior. Em que ele inverteu, do ponto de vista moral, toda a teoria econômica de cabeça para baixo. Até então, poupar era bom e gastar, não é que não fosse bom, mas poupar era uma virtude. E gastar em excesso era um vício. Aí ele vem e diz, não, se o consumidor está comprando menos, isso vai gerar estoques. Até aí, tudo bem, vai gerar estoques. Para uma dada produção que estava lá disponível, você vai ter estoques. Mas aí ele vai longe, ele diz. Aí você vai ter cortes na produção, demissões e espirais baixistas na renda e nos gastos. Uma visão de curtíssimo prazo. E que não olha para os setores diferentes. E que não olha para os setores desagregados da economia. E aí, provavelmente, mas no investimento, a demanda vai contratar, vai fazer uma marca. É, ele não está vendo. Aumentando os recursos, a gente vai cair naturalmente. Os investimentos não vão ficar mais rentáveis. Ele não vê nada disso. É, em que nos setores de bens e investimentos, os setores mais afastados do consumo final, você vai ter o contrário do que ele fala ali. Você vai ter uma espiral autista, em vez de demissão você vai ter contratação, você vai ter mais rendas, mais lucros. O problema dele era agregar. O que eles viam? A poupança como um entesouramento. Esse era o grande milpia dele. A poupança para ele era o excesso da renda menos consumo. Entesouramento. E eles seguravam como um entesouramento. Na verdade, a poupança é a chave do negócio. Esse é o paradoxo da poupança de quem eles. Tem até um gráfico famoso que ele mostra que deslocando a poupança para cima, a renda vai cair, todo mundo vai ficar mais pobre. Qual o principal problema com isso? Bom, você tem um monte de problema, mas o principal problema é que é uma análise agregada. E de curto prazo. E de curto prazo. E no longo prazo. Mesmo que eles aceitam o longo prazo, a poupança é o valor do investimento. Do investimento. Aí eles dizem que o investimento custa o ponto mais. Eu quanto mais vejo coisas do Keynes, eu menos gosto dele. É impressionante. Se os estoques varejistas fossem um investimento representativo, então Keynes estaria certo. Nesse caso, o efeito derivado da demanda dominaria. Da menor demanda, né? Uma redução dos gastos do consumidor significaria menos reposição de estoques. E no geral, os investimentos nos estágios finais da produção ocorrem de acordo com os gastos do consumidor. Entretanto, o efeito da taxa de juros, isso é o que o Keynes não viu, domina os investimentos de longo prazo. Ou os estágios iniciais dos investimentos. Uma taxa de juros mais baixa pode estimular uma construção industrial, por exemplo, ou desenvolvimento de novos produtos. É uma coisa que você não vê a olho nu no curto prazo. Mas, como ensinou Bastiat, o bom economista não pode se deter nos efeitos que se veem. Ele deve olhar para os efeitos que se veem e para os efeitos que se devem prever. Ou seja, para o curto e para o longo prazo. Se ficar preso no curto prazo, você fica mío. A frase dele, no longo prazo todos estaremos mortos, é um ok. É isso tudo que eu acabei de falar. Para acompanhar as mudanças no padrão geral dos investimentos, é necessário considerar a estrutura de capital, a estrutura de produção austríaca e o mercado de trabalho especificado por etapas. Quer dizer, cada retângulozinho daquele triângulo de Raik vai ter mercados associados a ele. Mercado de trabalho e de outros fatores de produção. Em cada estágio. A estrutura da produção. Onde é que entra o crédito ao consumo? É um termo pior ainda, né? É. Porque a hora que você descota a base, vamos dizer, de estrelativizamento do consumidor, acaba, né? Você está realimentando a doença. Está realimentando a doença. O consumo, eu estou pensando em uma situação que a preocupância aqui é líquida, né? Não, é. É, porque o senhor, em vez da poupança aí para o, vamos dizer, para o investimento, ela entra no consumo. É. Pois é, mas aí no agregado, o que acontece? A poupança agregada não aumentou. Se 10 caras poupam mais, tem mais fundos. Mas se outros 10 caras pouparem mais todo aquele dinheiro, se o consumo estiver alterado. Entendeu? Não sei, mas a gente está partindo... No agregado. A gente está partindo da hipótese que a comunidade resolveu poupar mais, né? Aí é todo mundo. Aí é resultante líquida. Mas aí entra o governo e aumenta os gastos dele direto, direcionado para o consumo. Acho que é isso que você... Não, não. O que eu falei era naquele gráfico anterior, a questão não cai a taxa de juros. Ah, sim. Você acaba tendo um incentivo também a crédito de consumo. De consumo. Mas aí vai passar do curto prazo. É, e essa... A gente vai na hora e no que entra. E a queda... Você esporta a base, quando você te toma coisa, de empréstimo? Para de crescer. Para de crescer. Para de crescer. É mais? É, porque aquela queda veio justamente da poupança mais, né? Já é um momento líquido de mais gente poupando. Então, a taxa vai cair até as pessoas não quererem mais poupar, começarem a gastar no próprio contrapeso da queda. Exato. Contrapeso. E o que a macroeconomia austríaca faz? Desagrega intertemporalmente a estrutura do capital. O produto de consumo final é produzido através de uma sequência de etapas de produção, sendo que o produto de uma entra como insumo da próxima. São os triângulos que a gente viu ontem, que vão aparecer ali agora, né? Não, ainda não é. As etapas ou estágios, definidas em termos temporais, né? Porque o tempo começa a contar da esquerda para a direita, estão ordenadas graficamente da esquerda para a direita, sendo que o produto do estágio final consiste no produto de consumo final. Aí vai aparecer aí, vão aparecer os triângulos de Hayek. Ele colocou cinco etapas, cinco estágios, né? Em que, do lado direito, você tem o bem de consumo final. Então... ... Obrigado.